Jornalismo, prestação de serviço e uma programação de muita qualidade para Caratinga, Santa Rita de Minas e agora para mais de 30 cidades no leste de Minas Gerais. A expansão no sinal digital da TV Super Canal é uma realidade e todos os moradores já podem acompanhar o conteúdo. Além da Super Cabo TV, a emissora firmou uma parceria com a empresa Fibron, que disponibiliza internet e canais de TV para dezenas de cidades da região. Todos os assinantes terão acesso ao canal em alta definição de imagem. É importante para a gente, para a população de Bom Jesus, da região, ter notícias daqui, daqui de perto, saber o que está acontecendo. Geralmente, pode sim se distrair com notícias de fora, de outros estados, alguma coisa assim, mas o que agrega de verdade é saber o que está acontecendo aqui do lado, o que está acontecendo aqui na cidade. O sinal da TV segue no mesmo caminho da fibra ótica, junto da internet mesmo. Então, o sinal é injetado junto e todo cliente consegue ter acesso não só na televisão, que esteja conectada ali na internet, como se fosse um serviço de streaming mesmo, mas também consegue assistir pelo celular, no nosso aplicativo. Pelo computador também dá para acessar pelo nosso site. Então, é bem tranquilo, é bem de fácil acesso. Você consegue estar assistindo o seu celular, televisão, computador, até bem completo mesmo. Pioneira no serviço de TV por assinatura na região de Caratinga, a Supercabo TV faz parte da história do Supercanal. O diretor, Aníbal Júnior, destaca a satisfação em transmitir a emissora para seus milhares de assinantes. A Supercabo já tem 30 anos de mercado. Nós somos, na realidade, pioneiros no mercado de TV por assinatura no Brasil. Somos a terceira operação do Estado de Minas Gerais e a quinta operação do Brasil a iniciar a distribuição do serviço de TV por assinatura, o famoso PTV. Viemos atuando até o ano de 2007, 2008 só com o serviço de TV por assinatura e, posteriormente, nós ingressamos com o serviço de internet nas redes híbridas de cabo e fibra ótica. Atualmente, nós temos uma rede toda em uma plataforma de FTTH, que é fibra pura, e TV no serviço digital e TV também na fibra. Além de vários aplicativos que nós distribuímos, aplicativos de saúde, como telemedicina, Kids, aqui é um aplicativo para criança, juntamente com os produtos que já são ofertados há mais tempo. É uma grata notícia, uma notícia muito boa saber que o Supercanal agora também vai ser levado por parceiros nossos às cidades vizinhas. Então, cidades onde a Fibron opera, e a Fibron é um grande parceiro do Supercab TV em termos de construção e de swap, ela, começando a distribuir o Supercanal, vai ser uma forma de expandir os horizontes da própria emissora aqui. Quer dizer, o que nós temos de informação, de reportagem, o que é divulgado em Caratinga, é saber que isso também vai passar em cidades vizinhas. E conteúdos que por vetor existam nessas cidades vizinhas, possam ser trazidos para Caratinga também. Eu entendo isso como um compartilhamento extremamente importante para a operação e para o crescimento do Supercanal. Com a nova parceria, o Supercanal está sendo transmitido nas cidades de Caratinga, Bom Jesus do Galho, Vargem Alegre, Entre Folhas, Ubaporanga, Piedade de Caratinga, Ipanema, Pocrane, Alvarenga, São Sebastião do Anta, São Domingos das Dores, Simonésia, São Pedro do Havaí, Matipó, Raul Soares, Abre Campos, São Pedro dos Ferros, Urucânia, Sericita, Vermelho Novo, Jequeri, Oratórios, Porto Firme, São Miguel do Anta, Corrego Novo, Pingo d'Água, Inhapim também na zona rural, Embé de Minas e Guaraciaba. O assinante da Fibron pode acompanhar a programação da TV e no aplicativo disponibilizado pela empresa. O cliente já tem acesso ao aplicativo Fibron, mesmo que ele não tenha acesso aos canais de TV. E aí ele tem a opção agora de ter acesso aos canais, de acordo com o plano que ele contratar. Então, a partir de certo plano, ele já vai ter acesso a mais de 100 canais, incluindo o Super Canal agora, com essa parceria. E aí ele pode assistir de qualquer lugar do mundo. Então basta ele ter acesso à internet, tanto via Wi-Fi quanto via 3G ou 4G, que ele vai conseguir consumir esse conteúdo. Na TV também funciona de modo similar, a gente faz uso de aplicativos também, inclusive para alguns modelos de TV também foi feito aqui por nós. Esse aparelho vai para o cliente, ele tem que adquirir. E aí ele tem acesso também a esse aplicativo, mesmo que a TV dele originalmente não tenha essa tecnologia, esse aplicativo vai transformar a televisão dele em Smart TV. E aí o nosso técnico vai instalar na casa do cliente esse aplicativo, vai ensinar a utilizar, então o cliente não vai ter problema com a questão de não saber utilizar, ele vai ser instruído e vai ser muito tranquilo para ele depois. E aí ele já vai conseguir também assistir todos os canais sem problema. Atualmente, o Super Canal possui mais de meio milhão de seguidores no Facebook, 157 mil inscritos no YouTube e quase 100 mil seguidores no Instagram. Além das redes sociais, a emissora disponibiliza aos internautas diversos grupos no WhatsApp, onde o público recebe a notícia na palma da mão. A diretora Raquel Bossari explica que o jornalismo já trabalhava em uma cobertura regional e a expansão vai aproximar ainda mais o trabalho com a comunidade. A gente tem esse trabalho muito voltado também para o regional, apesar desse conceito da expansão sem fronteiras, da comunicação sem fronteiras. A gente faz um trabalho muito ágil e muito dinâmico com abrangência bem expressiva na internet, com esses assuntos que são destaque no país, no mundo. A gente consegue trazer esse conteúdo mais abrangente e, ao mesmo tempo, a gente consegue também contextualizar esses fatos e acontecimentos, levando essa informação com credibilidade à cidade de Caratinga, ao nosso entorno. E agora, com esse projeto Fibron, a gente vai alcançar essas outras cidades, mais de 30 cidades da região do leste de Minas, para a gente justamente trazer essa marca de credibilidade do Super Canal e estar mais próximo ainda da comunidade. Sejam todos bem-vindos. O jornalismo do Super Canal tem realmente uma preocupação em poder levar essa informação com credibilidade. Esse público também tem acesso a essa programação 24 horas, porque o Super Canal também é entretenimento. Ao longo dos anos, nós já fidelizamos diversas parcerias, o nosso projeto é fidelizar ainda mais. E, além de tudo, também a gente dá esse passo da expansão de abrangência, mas também consegue alcançar a facilidade de acesso ao conteúdo do Super Canal. E com a Fibron, você vai ter acesso através do seu celular, abrindo o aplicativo, ou, se não, ligando a sua televisão. E para onde você viajar, você vai poder acompanhar também esse conteúdo. Então, o que a gente quer desejar é que essa parceria seja cada vez mais promissora. A gente vai cada vez mais trabalhar para levar um conteúdo de qualidade para o nosso telespectador. E agradecer mais uma vez a companhia. Ao longo desses mais de 20 anos, a gente agradece pela companhia e tenho certeza que a gente vai trabalhar com mais seriedade ainda, com mais esforço para levar esse conteúdo de qualidade. E aí Tchau, tchau.